Eu sou um filho sem sal Vivo três abandonando Se tem vaqueiro não grita Só ficou eu e papai na maior Não ficou meu irmão Fiquei sem prazer na vida Bota revela na hora De mim botar a ameição E só ficou eu e papai na maior Lamentação pra me ajudar a sofrer Não ficou meu irmão Fiquei sem prazer na vida De mim a mamãe querida De mim botar a ameição De mim eu fico contente E a noite eu sinto a dormir A noitinha eu vou deitar Na veia E o mesmo lugar De mim eu procuro ela Depois acendo a vela E aí começo a rezar Eu rezo para a mamãe Ela é o meu papai na maior Porque sou pequenininho E agora eu vou terminar Peço para a mamãe Peço para não desprezar Se tem vaquero, levante a mão Se tem vaquero, levante a mão Se tem vaquero, dá um grito